Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do satã E quando a suviu meu cachorro nem acordou Hoje eu sou chora tá Dubai Essas donas tão loucas Maldade na mente e copo de...